Eu sou o dono do jogo Não peita Eu sou o dono do jogo Me respeita Eu sou o dono do jogo Não peita Eu sou o dono do jogo Me respeita Eu sou o dono do jogo Eu sou o dono do jogo Aperta o play Que tá no hard Se não aguenta Pede restart Você não tem Vida extra E o boss, sempre te espera Quem disse que o jogo da vida é fácil, você foi só enganado Entro na partida errado, você é vacilão e otário Tô deixando recado, se bater de frente é esbagaço É só mais um deitado, e no chão cê tá guardado Cê não ganha de mim, então não fica assim Não vou te deixar frio, se você vir aqui Tá pensando que, é bem facinho Me encarar meu fim, chegou com seu fim Eu sou o dono do jogo, não peita Eu sou o dono do jogo, me respeita Eu sou o dono do jogo, me respeita Eu sou o dono do jogo, eu sou o dono do jogo Eu sou o dono do jogo, eu sou o dono do jogo Vai pensando que é blefe, que é trote Minhas punchline, é headshot Você não vai escapar, não adianta curar Porque no final, seu life vai zerar Quem mandou me encarar, agora vai ter que pagar Você é tão fraco, nem loot tem pra dar Mano, a vida não, é GTA Morrer uma vez, e ficou por lá A vida é um jogo, e eu tô assim com elos na frente Se não consegue enfrentar, mano nem tente Nunca me bronzeei Sufano em hype, prata no topo Eu sei que meu rap é ouro, meu flow é pratinho Eu sou o mestre do jogo, porra Eu sou o dono do jogo, não peita Eu sou o dono do jogo, me respeita Eu sou o dono do jogo, eu sou o dono do jogo Não peita, eu sou o dono do jogo, me respeita Eu sou o dono do jogo, eu sou o dono do jogo Eu sou o dono do jogo, MVP porra I just like the sound of it.